Música A diretoria de comunicação da prefeitura de Pindamonhangaba promoveu na manhã do dia 6 de novembro o encontro da recém nomeada secretária de saúde Sandra Tutirrache com a imprensa local. Em sua apresentação, a secretária se expressou satisfeita pelo convite do prefeito Vitor Dito e falou de suas primeiras impressões diante da atual situação da saúde local. Depois de nove anos, a gente chega para Pindamonhangaba e vem com um olhar muito diferente do que era fazer saúde há dez anos atrás e fazer saúde hoje. O primeiro momento nosso, e eu quero trazer isso muito para vocês, para essa primeira entrevista coletiva, é dizer o seguinte, que nós estamos na fase de fazer um levantamento, um reconhecimento da capacidade instalada que tem nesse município. E aí sim, se Deus quiser, num prazo máximo de 120 dias, a gente possa fechar um diagnóstico dessa realidade, dessa situação. E aí sim, entrar naquilo que eu acho que hoje é a maior ferramenta de gestão, que é planejamento. Ninguém consegue fazer e falar, avançar, sem que conheça a realidade instalada, as necessidades, as demandas existentes e atrelar isso a um planejamento. Porque é a ferramenta de gestão que a gente tem para fazer hoje, né? Num primeiro raio-x do cenário encontrado, a titular da pasta da saúde destacou três ações consideradas de caráter urgente para melhor qualidade no atendimento à população. Eu tenho três situações extremamente importantes, três ações de imediato. A primeira delas é começar a discutir com uma população e pensar na dengue. Não tem como hoje eu não pensar e caminhar em uma política de garantia de assistência para a dengue, né? Nós estamos dentro de um município onde a gente já vive um ciclo endêmico de vários anos. Os últimos estudos nossos, e aí assim, embasados em dados epidemiológicos, deixa muito claro que Pindamonhangaba vai enfrentar uma epidemia de dengue. E o que fazer? Nós temos situações que, primeiro, quando fala de uma epidemia, é pensar de prontidão na garantia de uma assistência. Então, a Secretaria de Saúde hoje, ela se organiza nesse primeiro momento para dar conta desta epidemia de dengue que nós vamos ter. Vocês que acompanham a mídia o tempo todo, acompanha cada cidade nossa aqui, sabem da dificuldade que alguns municípios enfrentaram o ano passado. Eu, como diretora regional de saúde, eu precisei, várias vezes, abrir mão de capacidade instalada para atender uma região de saúde, para atender aquele município que enfrentava uma epidemia. E Pindamonhangaba não será diferente. Pinda vai viver. Então, nós estamos, no primeiro momento, evitando todos os nossos esforços, trabalhando com muito empenho para já organizar um município para enfrentar essa epidemia. Esse mosquitinho da dengue, ele tem uma sobrevida de 7 a 10 dias. Ele sobrevoa, ele voa num raio de 1.200 metros, que é o raio de ação dele. Então, quando a gente pensa em 1.200 metros, nós temos que pensar que o bichinho está dentro, o mosquitinho está dentro da nossa casa, ele está muito próximo de nós. Olha como fica fácil a gente pensar que uma ação nossa pode melhorar e muito essa dengue, que a gente pode minimizar e muito. Então, é esse o chamamento que a gente precisa fazer. Eu acho que a mídia junto com... E não é só Pindamonhangaba, não. Nós estamos numa região, hoje, idêmica. O que significa uma região idêmica? Uma região que já está infestada e que agora é cuidar, é diminuir esse vetor, é diminuir que esse mosquito prolifere cada vez mais. Então, o primeiro chamamento que nós estamos fazendo como secretário de saúde é dizer para cada um que venha conosco formar uma grande corrente. A corrente do bem, uma corrente da solidariedade, do nome que a gente quiser dar, mas uma corrente a favor da vida. Porque hoje nós estamos falando de uma doença que já tem quatro tipos de vírus. O um, dois, o três e o quatro. E isto sempre traz um agravo na doença da dengue. Hoje, o risco nosso de termos dengue hemorrágica é muito maior do que lá no passado. Especificamente, Sandra Tutirrachi tratou do assunto pronto-socorro municipal. Muita reclamação em relação ao pronto-socorro municipal de Pindamanhagaba. Dificuldade, demora no atendimento, o sucateamento da estrutura, enfim. Nós temos aí muitas críticas em relação a todos esse pronto-socorro. E lógico que a gente sabe que tem problemas que saltam os nossos olhos mesmo. Não dá para dizer que isso não é verdade. Mas a gente precisa também entender uma coisa. Esse pronto-socorro foi construído há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Eu saí do município de Pindamanhagaba, como eu disse para vocês, há nove anos. E se vocês me perguntaram o que foi feito depois que você saiu, eu tenho que dizer para vocês que nada foi feito. Administrar é olhar para frente, gente. A hora que você mantém uma estrutura do mesmo tamanho, dentro da mesma capacidade instalada, com os mesmos recursos, não tenha dúvida que no espaço de tempo curto, nós estamos conseguindo fazer uma desassistência a uma população. Hoje, por mais que queiram que coloque médico lá dentro, eu não tenho área física, eu não tenho sala, eu não tenho consultório médico que me permita ampliar a capacidade de recursos humanos. Então, a gente não consegue, da noite para o dia, fazer uma administração de forma diferente. É líquido e certo, isso o prefeito já tem muito claro, a necessidade de se construir um pronto-socorro novo, de ampliar aquela capacidade. Mas isso demora. E daí? E nós vamos continuar escutando a fala de que está muito ruim, as pessoas estão morrendo por falta de atendimento, nós precisamos? Não. A Secretaria de Saúde, já em uma conversa avançada com o prefeito, busca um redimensionamento de uma capacidade que a gente tem. Um rearranjo que, no espaço de tempo bem rápido, também a gente vai trazer para vocês. Então, nós estamos focados na DENG, nós estamos focados em melhorar essa assistência dentro do pronto-socorro, fazendo todo um rearranjo administrativo, para que a gente possa ampliar essa capacidade e melhorar a assistência dessa população. A mesma coisa a gente vive com um prédio em frente ali do pronto-socorro, aquele centro de especialidade. Acho que no passado as pessoas entendiam que tem um espaço vazio, abre-se, implanta-se serviço, esquecendo que abrir serviço, você traz para dentro daquela unidade uma população que precisa de ser assistida. Só que no espaço que hoje não comporta. Hoje, por dia, naquele centro de especialidade, passa 3 mil pessoas dia. Como é que a gente pode achar que nós vamos fazer um atendimento com mais qualidade, que nós vamos fazer um atendimento mais humanizado, que nós vamos chegar mais próximo de atender as necessidades e as demandas dessa população? Receita indispensável para as coisas mudarem para melhor. É preciso atitude. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu disse para vocês, a curto prazo, eu tenho a dengue como enfrentamento, um pronto-socorro que eu preciso, nós precisamos, a Secretaria de Saúde, dar uma resposta o mais rápido possível, e um centro de especialidade que precisa ser revisado. E aí, ações de médio e longo prazo. Eu costumo dizer que falar de saúde é a parte que eu mais gosto. Porque falar de saúde é falar de prevenção, é falar de promoção. E não tenha dúvida que essa Secretaria vai fazer um enorme resgate naquilo que é cuidar da saúde. De olhar para uma unidade, para uma capacidade instalada de 21 unidades de saúde da família, que faz dar uma cobertura para uma população, que chega a quase 60% de cobertura de uma população, que eu ainda tenha um número, um volume de pessoas buscando ser atendido em uma urgência, em uma emergência. É resgatar. É chegar mais próximo dessa comunidade. Nós temos na nossa população, 63% da nossa população hoje, ela tem sobrepeso. Falar de sobrepeso é já, é enxergar, é anunciar, é doença. É uma diabética, é uma diabetes, é uma hipertensão, é um câncer de mama. Enfim, é você possibilitar que as pessoas fiquem doentes. Como é que a gente vai? Nós vamos esperar a doença chegar para dizer que a gente faz saúde? Não. Eu quero fazer saúde diferente. Eu quero cuidar dessa população enquanto ela tem uma saúde que a gente possa, através dos programas de prevenção e promoção e da intersetoralidade. Eu falo que o secretário gosta de falar de intersetoralidade, mas ele nunca age. Mas a gente tem um passado que a gente trabalhava dentro dessa lógica de mobilização, de motivação, de trazer as outras políticas públicas trabalhando e fazendo parte de um cuidado à saúde. Então, essa é uma política que a gente vai resgatar dentro de Pindão e Agaba e avançar dentro daquilo que a gente possa fechar um diagnóstico e que a gente tenha mais claro. Eu acabei de dizer para o prefeito que a gente não tenha dúvida que para fazer, lançar a mão dessa maior ferramenta que a gente chama de gestão de planejamento, eu preciso fechar um diagnóstico. E esse diagnóstico a gente pretende, no máximo em 120 dias, ter na mão. Porque ele, sim, ele vai me dar condições de elaborar e apresentar para a Pindão e Agaba um plano diretor para os próximos três anos de investimento, de custeio e de crescimento. E quando a gente fala nessas palavras-chave, lógico, sempre tendo como ponto final nosso de apresentação de projeto, é uma melhoria na assistência para uma população. Não só melhorar, mas ampliar aquilo que há necessidade e aquilo que foi apontado através desse diagnóstico. Explicando sobre hierarquia no atendimento à saúde, a secretária destacou o seguinte. O que a gente precisa ter muito claro é que a saúde, nenhum município, nenhuma secretaria de saúde, ela tem a capacidade, autonomia e competência de dar conta 100% da sua população. Tenha sempre na mente que falar de saúde, a gente fala de um sistema hierarquizado e de um sistema organizado e mais do que isso, regionalizado. Então é um olhar para dentro da nossa cidade, de entender o que é de capacidade instalada que nós temos, o quanto de recurso financeiro nós temos para fazer investir e aquilo que é competência e responsabilidade. Aquilo que nós não temos capacidade, que não é competência e responsabilidade, como secretário de saúde, nós precisamos garantir. A integralidade da assistência é responsabilidade do setor, da secretaria, realizada por nós ou pactuada dentro de uma região de saúde que está posta. E a gente sempre costuma dizer o seguinte, enquanto eu estava, ser diretor regional de saúde, eu tinha um papel de complementar complementar a necessidade e a capacidade instalada de cada município. Hoje eu vim para o município, eu dependo desta capacidade e desta organização de sistema que está posta. Mas a gente, eu acredito muito nos avanços que nós poderíamos fazer dentro de Pinda Manhã Gava. Sobre seu retorno à administração municipal, Sandra Tutirrache destacou sua satisfação em compor com a equipe de Vito Ardito. O voltar para Pinda Manhã Gava teve um grande fator que me motivou, que é compor a equipe desse prefeito Vito Ardito Lerário. Para quem já teve o privilégio de trabalhar oito anos, de ter sido vice e trabalhar oito anos, é a certeza de que só não faz aquele que não quer. E é isso o grande desafio. Eu sei o que eu quero, eu sei o que uma população precisa e eu tenho certeza que eu tenho total autoridade e autonomia. Então isso para um secretário, para um gestor municipal é muito fácil, é muito fácil. Nos motiva e nos enche de orgulho de compor então essa equipe. Então eu estou pronta para junto com cada um de vocês aí, trabalhar saúde, divulgar saúde e enfrentar as dificuldades que teremos pela frente. Na sua experiência como diretora regional de saúde, nós podemos considerar que essa é uma boa ferramenta facilitadora dos contatos de negociação com o governo estadual e federal ou seria simplesmente uma referência para a senhora ter mais experiência de trabalhar aqui na região, já que a senhora tem todo o retrato da região também dos últimos pelo menos seis anos? O olhar para 45, trabalhar com 39 municípios, nos fez ter um olhar um pouco diferente daquele olhar que tínhamos quando saímos de secretário de saúde. Não tenha dúvida que isso aí é um legado extremamente importante. É um ativo novo, né? É você olhar de forma diferente para o município. Como eu comecei dizendo, o SUS deixou de ser um adolescente e hoje ele atingiu a maturidade. E nós avançamos com esse SUS e aprendemos muito dentro desse sistema que está posto. Trazer para dentro de Pinda esse conhecimento, para mim é muito importante, porque nós tivemos ao longo desses nove anos a oportunidade, ou melhor, não oportunidade, mas a responsabilidade de pensar em uma região de saúde composta por 39 municípios, de implantar serviços e implantar toda essa organização e essa hierarquização de sistema. Hoje eu olho para uma região e sei qual é a capacidade instalada que ela tem, o que cada município tem de relação e de referência e isso nos possibilita olhar para a Pinda e trabalhar dentro daquilo que deve ser a minha maior competência e responsabilidade. A maior competência e responsabilidade de qualquer secretário de município é fazer acontecer o primeiro atendimento da melhor maneira possível. É olhar para o cuidar das pessoas através de uma atenção básica. É olhar para uma urgência e uma emergência e garantir um atendimento mais rápido e mais ágil. E pensar que eu faço que o município de Pindamangaba faz parte de uma região macro de 39 municípios, que onde o governo do estado não tem medidas fósseis, onde o nosso governador Geraldo Alckmin fez um enorme investimento para essa região de saúde. Hoje nós contamos com o hospital regional, referência e que tem como perfil assistencial toda uma alta complexidade, coisa que quando eu era secretária de saúde, paciente nosso ia para São Paulo. Hoje esse paciente fica na região. Eu melhoro na qualidade da assistência, na agilidade da assistência, de deixar esse paciente mais próximo da casa. Então o governo do estado fez um enorme investimento garantindo para nós as referências mais importantes de alta complexidade. Acabamos de assumir pelo governo do estado o hospital universitário, sendo totalmente reorganizado, organizado com um perfil assistencial definido de trabalho, de assistência, dois ambulatórios de especialidade como referência para os nossos encaminhamentos de paciente em fechado diagnóstico, saindo Lorena. Então eu me situo dentro desse contexto que está posto e precisamos de mais. O pedir ao governador, todos nós temos que pedir, eu digo que eu tenho um pedido para fazer para o fim da manhã gava e que numa primeira oportunidade a gente vai levar essa proposta, essa solicitação ao governo do estado. Mas me facilita muito, me faz e me dá muita responsabilidade, porque lá era mais falar do que fazer, aqui eu faço mais do que falo. Então é mudar um pouco de posição. E quanto ao SAMU, que agora já começaram as tratativas aqui também em Pindamonha Gaba? O SAMU é outro serviço que nós precisamos fazer no espaço de tempo o mais curto possível. Sempre essa região de saúde, porque nós estamos falando de uma região de saúde de 39 municípios, dividido em quatro regiões de saúde, e a Pindamonha Gaba pertence a essa região de Taubaté, essa região do Médio Vale do Paraíba e Serrano, que dependia muito do município de Taubaté por ser o maior município. Quando nós saímos da regional de saúde, eu cheguei dizendo exatamente isso. Se Taubaté não se colocar como o município de referência para ser o SAMU, Pindamonha Gaba se coloca à disposição. E foi com essa fala que nós iniciamos, ou melhor, rediscutimos a implantação do SAMU, segunda-feira dentro de Pindamonha Gaba. Uma rediscussão. Saiu publicado ontem pelo Ministério da Saúde o valor que será destinado a Taubaté para a implantação da sede do SAMU. E acho que Taubaté, agora, ele assume de fato que nós vamos fazer toda uma composição de região. É extremamente importante a implantação desse SAMU. Não só pela agilidade que a gente dá no atendimento da nossa urgência e emergência, mas como uma das maiores ferramentas para organizar toda uma região de saúde no atendimento da urgência e emergência. Onde nós temos SAMU funcionando, a reorganização. Por enxergar as urgências e classificar risco, o SAMU nos permite fazer com a maior rapidez e urgência. E com isso, melhorar a qualidade de assistência, melhorar, inclusive, implantar serviços que muitas vezes a gente não tem, ampliar recursos existentes. Enfim, ele é um grande noteador para as ações da urgência e emergência. Encerrando, a Secretária de Saúde fez chamada geral à população. Ao sumir a Secretaria de Saúde, há uma preocupação muito grande com a dengue. E é exatamente por essa preocupação que hoje eu entro na casa de cada um de vocês pedindo a ajuda. Venha conosco formar a maior corrente dentro de Pindamã e Agaba para que a gente possa eliminar esse mosquito da dengue. Você, mãe, você, vó, nós mulheres que temos aí essa missão, que nascemos para cuidar das pessoas, vamos fazer essa proatividade. Vamos olhar para dentro da nossa casa, começar eliminando todos os nossos criadores. Lembre daquele vasinho seu de flor que tem um pratinho embaixo. Tire esse vaso, tire esse pratinho. Esse é o maior criador. Olhar, chame a sua população em volta, faça um grande movimento e junto conosco na Secretaria de Saúde, forme a maior corrente de solidariedade, uma corrente em pró à vida. Precisamos disso. A dengue é uma realidade. E aí E aí Obrigado.